A sua longevidade no esporte é fenomenal. Eu lembro a gente viajando juntos para o Winnipeg, que lá acho que você foi medalha de ouro também, lá no Panamericano. Eu no início da minha carreira nunca imaginei que ia ser tão longa. Eu na minha cabeça eu tinha assim que eu iria, estava me formando em administração de empresas no Mackenzie e eu iria para aquela Olimpíada e talvez mais uma Olimpíada. Eu ganhei a medalha de ouro em Atlanta, depois em Sydney eu perdi a medalha de ouro na última regata, então ficou aquele gostinho de revanche para a Atenas, ficou aquela vontade de seguir em frente. As coisas foram mudando, foram evoluindo e o esporte para mim foi se tornando uma profissão. Eu passei a viver do esporte, gerar uma renda do esporte. É muito bom, você conseguir fazer o que mais gosta e transformar disso a sua profissão é a melhor coisa. Estou classificado para Tóquio, sétima Olimpíada. Como a vela é um esporte onde mistura o físico, mas também mistura o lado estratégico, o tático da regata, e é um esporte de regularidade, não é um esporte onde você compete um dia só, você tem uma sequência de dias onde você vai performar. Eu acho que a experiência, o fato de você já ter passado por muitos momentos de decisão, de competições, de pressão, de todos os lados, eu acho que você fica mais preparado para esses momentos do que quem está indo para a primeira Olimpíada. E depois o último ponto para mim, que quando eu cheguei no topo, também foi um grande desafio, porque quando você começa a ter muito mais atenção da mídia, você começa a ser colocado como um herói nacional e todo mundo espera que você sempre vai ganhar, isso também cria um peso e uma expectativa grande. Então, não é fácil você administrar isso, e eu acho que aí eu tive algumas pessoas, a minha família, uma base familiar forte por trás, alguns técnicos meus que me ajudaram muito nesse momento, de saber me reinventar, de saber que o que eu fiz para ganhar aquele mundial talvez não fosse mais suficiente para ganhar o próximo, que eu teria que evoluir. E aquilo que eu fiz já não bastava mais. Para mim, permanecer no topo é uma das coisas que eu mais tenho orgulho do que eu fiz, de ter conseguido, na minha carreira no laser, ganho o Mundial com 22 anos e ganho o último Mundial com 40. Robert, a gente tem visto muitos atletas hoje em dia, o próprio Tom Brady, o Marcelinho Huertas, que eu conversei com ele também do basquete e tal. Qual que é o segredo para essa longevidade, Robert? É muito interessante o que vem acontecendo nessa última década, com essa questão da longevidade, porque antes tinha esse paradigma que o cara tem 30 anos, não dá mais, tem que parar e tudo. E hoje em dia, com esses nomes todos que você falou, e mais o Roger Federer no tênis, com 40 anos e tudo, os atletas têm uma preparação mais 360 graus. Antes era assim, o cara tinha um preparador físico, treinava, competia e tudo. Agora o cara tem fisioterapeuta, osteopata, nutricionista, até o psicólogo esportivo. O treinamento é muito mais qualitativo que quantitativo. Então, os atletas de mais idade sabem que eles conseguem manter uma boa performance treinando menos. E isso é muito importante, você entender que talvez você não precisa mais treinar 4 horas por dia. Se treinar 2 horas, tá bom. Depois você tem que se dedicar um pouco mais para a recuperação, para a parte física. Então, isso tudo mudou muito. As estratégias de recuperação esportiva de um dia para o outro também. A questão do ice bat, das botas de compressão. Muita gente usa a idade como uma espécie de uma desculpa também. É fácil você falar, ah, tô com 40, não dá mais. Ah, tô com 38, a maioria dos caras tem 28, não dá mais. Então, se usa isso como uma desculpa. E no momento que você fala, ah, não dá mais, aí já não dá mesmo. Então, você já entregou as pontas. Então, acho que essa questão de você não achar que tá velho, que já deu, é importantíssima. Muita gente pensa também, ah, mas tem que ser um robô, tem que ser extremamente disciplinado. E tudo falando, não, tem que ter um certo nível de disciplina, claro. Você tem que ser fiel ao processo que você criou. Mas eu acho que tem hora para tudo, né? Tem que ter a hora da diversão também, tem que ter a hora de você curtir a vida. Tem a hora da pausa, tem a hora das férias. Tem que ter esse balanço na tua vida. Porque se você esticar a corda muito de um lado também, ela estoura do outro e não vai ser bom. Você não vai ser feliz só com a medalha olímpica. Você tem que ser feliz meio que num geral na tua vida, para ela valer a pena. Então, assim, se a vida ainda está me dando essa chance, o meu corpo ainda está me permitindo fazer isso, eu vou fazer porque, para mim, é a coisa mais linda que tem para eu fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto